Salve rapaziada, deu ruim mano, alguma coisa aqui na moto velho, se liga, não sei se vocês vão conseguir ver ó, essa parte aqui da roda aqui mano, não é cromado não tá ligado, tá moendo velho, tá encostando aqui ó, tá moendo tá ligado, mano, pode ser rolamento, sei lá, chega até prendendo a moto tá amarrada, eu vou na oficina ver aqui ó, essa parada aí, tá ligado, e já serve de alerta pra vocês já, pode ser alguma coisa, alguma peça que era pra ser trocada, eu não troquei, sei lá, beleza, vou lá na oficina, daqui a pouco eu volto com vocês rapaziada, deixa o likezão aí se não for inscrito no canal, já se inscreve no canal pra dar uma força pra nós, deixa um comentáriozão aí, beleza, daqui a pouco, Eu volto E aí rapaziada, chegando aqui na oficina, vamos ver de qual é esse defeito ali né E aí galera Quer andar mais não Vê de qual é esse BO aqui, tava andando ali e a roda começou a enganchar mano, ó a merda aqui Eu só moei do lado aí, só esse rolamento, que porra que é Estourou o rolamento? Não tá aí também Arrocha aí pra nós aí E aí rapaziada, acabei de sair da oficina ali mano Deu bom, deu bom Graças a Deus, foi só o rolamento que estourou Porque rapaziada, essa moto aqui Acho que é a Faze 150 A Factor também Com o passar do tempo mano, a roda Principalmente a roda traseira Ela começa a dar uma folguinha Entendeu? Você pode pegar qualquer Faze 150 aí Eu nunca vi a Factor, mas eu creio que é a mesma roda Até um dia eu tava trocando ideia com um parceiro meu, o brother Ele roda nas entregas também A moto dele tava com a mesma folga que a minha Na roda traseira E aí o que que acontece? O rolamento fica batendo E aí por conta disso Ele nunca entra as pancadas Porque ele não trabalha justo Ele trabalha com a folga E essa folga não é pra existir É por isso que ele estoura Aí o que que o moleque me indicou? Tem que tirar a roda da moto Leva num cara Ele faz um preenchimento Na roda Aí ela começa a rodar de boa Sem o rolamento ter folga Ele fez um meio bem bolado lá Botou um pedaço de lata lá Um trem Só pro rolamento ficar mais firme Por enquanto o palé é ativo, né? Então foi isso O rolamento que estourou por conta dessa folga Você que tem feito 150 aí Deixe no comentário aí Bota ela no pezinho central E dá uma balançada na roda Se tiver mais de um ano, mano Se você roda na moto há mais de um ano Com certeza ela vai ter essa folguinha Esse jogozinho Tipo, coisinha pouca É coisa de Acho que é um milímetro Deve dar um milímetrozinho de folga Mas essa folga Com a velocidade que você tá andando O rolamento Mói, mói mesmo Mas até que rodou bem O rolamento Sei lá, né? 60 mil Estourou o rolamento Deixe nos comentários aí, rapaziada Se foi muito Foi pouco E outra coisa Além disso Aproveitei Troquei A luna de freio, né? E troquei A saboneteira Saboneteira Do esticador de corrente Nem sabia que trocava isso Pensei que só trocava tudo Porque caiu O esticadorzinho de corrente Na próxima Que eu parar a moto ali Eu mostro pra vocês Como é que ficou tudo Fechou? Acompanha nós aí Daqui a pouco eu volto Salve, rapaziada Voltando aqui com vocês, mano A moto ficou Bom demais O que que tinha estourado? Eu vou deixar até a foto aí Tinha estourado o rolamento, rapaziada Por que que estourou o rolamento, ó? Essas motos aqui, ó Tá vendo? Não sei se a câmera vai focar Focar, né? Mas ela tem um Uma folguinha, ó Esse tipo de moto aqui, ó A Fazer 150 E a Facto Elas dão essa folguinha aqui, ó Com um ano Elas dão essa folga Aí o que que tem que fazer? Tem que fazer o preenchimento Do Da roda lá O cara faz um Um preenchimento Porque o O rolamento Ele não Ele não Ele não fica bem firme Ele fica com essa folguinha E o rolamento estoura Aí por isso que A roda ficou puxando pro lado Troquei o rolamento Troquei a Manda de freio E troquei essa paradinha Troquei não, né? E coloquei Porque A que veio Nessa pecinha aqui, ó Do esticador da corrente, rapaziada Isso aqui, ó Chama saboneteira Só a partezinha de baixo Ela tinha caído Porque a última vez que o rapaz Arrochou a corrente Ele arrochou demais E aí ela caiu Aí eu nem sabia que vendia Aí o rapaz lá tinha só E chama saboneteira Comprei só a saboneteirazinha Que é o refio, ó Encaixou aqui E ficou zerado Então é isso aí, rapaziada Você que tem Fazer 150 E Facto Mano É um dos defeitinhos crônicos Minha moto tá com 60 mil rodado E ela apresentou Esse defeitinho aí Na roda Também só isso, mano O que tem de reclamar da moto É só isso mesmo E outra peça assim Não dá defeito fácil, não Só Mas o cara falou Que é 80 reais Ele consegue arrumar isso aí E fica zero de novo Fechou? Então, rapaziada Muito obrigado a todos Que curtiu o videozão aí Tamo junto E até o próximo Vídeo 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 Vídeo